Olá, o presidente Michel Temer participou do encontro no Rio de Janeiro que discutiu os caminhos para o futuro da indústria de óleo e gás no Brasil. Temer lembrou que o Brasil inspira renovada confiança onde o investidor se sente seguro e que reafirmou essa certeza essa semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ao se encontrar com empresários locais. Vamos ver. Senhor presidente, é dito já há dois dias que ouço sobre o sucesso desta feira, deste evento, desta representação de esperança em um Brasil forte e capaz de garantir a seus filhos emprego, renda, igualdade de oportunidades e esperança no futuro. Agora, eu creio que poderia, com tudo o que me foi dito, garantir que o setor de óleo e gás no Brasil voltou. E voltou, e a volta dele significa a volta do Brasil, pela importância econômica, pela penetração que tem no imaginário popular, pela demonstração da capacidade da cultura científica brasileira conviver com a inovação, produzir a inovação, se identificar com a inovação. E acho, presidente, que essa experiência, ela certamente tem uma lição muito maior, muito mais profunda, muito mais ampla do que os resultados econômicos e financeiros. O senhor vice-presidente, o firmo, que é o mesmo, mais magro, há uns tempos atrás era muito mais gordo, quando começamos toda essa jornada, o que parece que os resultados foram tão positivos que ele resolveu, estou entendendo, cuidar da saúde e afinou. Pois bem, nós começamos ainda, vossa excelência vice-presidente, com um grupo que eu encontro com muita alegria e com boas lembranças todas as vezes que tenho oportunidade, sobretudo nos leilões, e começamos utilizando o instrumento que a civilização nos deu para resolver conflitos, problemas, dificuldades, que é o diálogo, o entendimento, a busca de soluções que, no sentido que o nosso Décio falou, que sejam óbvias. E nada mais difícil, Décio, do que a convivência com o óbvio. Parece óbvio, mas não é óbvio, é dificílimo conviver com o óbvio. E nós, então, víamos, naquele momento, pelo depoimento de todos eles, a absoluta fragilidade do setor, a falta de perspectiva, a necessidade de se repensar todo o processo anterior que tinha sido vivido de maneira mobilizadora, porque ideológica, sem nenhum compromisso com aritmética, com números, não se tinha, não se teve, nesse período, o hábito de somar, de dividir, de multiplicar, para resolver problemas problemas que são aqueles que caracterizam a indústria, não só a de óleo e gás, mas a indústria, de modo geral, a atividade econômica, de modo geral, e achava-se que a vontade se sobrepunha à realidade. E os resultados foram extremamente catastróficos. Conseguiu-se montar uma agenda. E essa agenda falava sobre o conteúdo local, falava sobre a necessidade de uma revisão da lei da partilha, falava sobre a necessidade de nós garantirmos o repeto. Eram os principais, criou-lhe. E não se foi buscar na violência, no grito, na arrogância, na prepotência, as ferramentas para que nós pudéssemos enfrentar essas questões e garantir ao setor a sua possibilidade de recuperação. Buscou-se o que a vida nos ensinou. Buscou-se a política. Buscou-se o parlamento, buscou-se o Senado, buscou-se a Câmara, buscou-se, lá, ainda como vice-presidente, se reunir o ministro de Minas e Energia à época, enfrentando todas as dificuldades e a principal dela era a quase impossibilidade de prevalecer o óbvio, de se conviver com uma realidade que não era ideológica, que ela era, ela necessitava de uma visão que só aritmética pode dar. E esse esforço nós não perdemos em nenhum momento o sentido da perseverança. Foram vários cafés da manhã, vários almoços, encontro no Rio de Janeiro, encontro em Brasília, e, para mim, com muita alegria, porque eu sempre soube da importância, da importância da indústria para a economia do Estado do Rio de Janeiro. E até vejo que o semblante do governador Pezão muda, até com a certa tristeza, porque ele já sabe que o próximo governador, seja quem for ele, vai viver um ambiente muito mais confortável do ponto de vista financeiro do que ele viveu. E a contribuição essencial deste ambiente está e será dada pelo setor que vocês têm a responsabilidade, o setor de óleo e gás. E conseguiu-se, pela política, impor o bom senso, impor o óbvio, derrotar a ideologia. E é exatamente essa experiência que me parece que nós temos que guardar, porque ela nos leva a acreditar mais ainda na democracia, nos instrumentos que a sociedade nos deu para resolver conflitos, conflitos econômicos, conflitos sociais, conflitos de interesse. Eu creio que nós demos, ao longo desse período, uma demonstração de que todo o esforço que foi aqui tão bem emocional, emocionadamente bem relatado, bem lembrado pelo doutor Álvaro, que merecidamente recebeu essa homenagem, todo esse esforço, ele nos anima a acreditar que valeu a pena tanta comilança, porque os resultados foram tão bons que, apesar dela, o nosso presidente tornou-se uma Silfins. Pois bem, então, eu fico na absoluta convicção, na absoluta certeza de que nós podemos dizer que o setor de óleo e gás voltou, nós podemos dizer que o Brasil voltou, e voltou porque conseguiu fazer o dever de casa, adotar uma política que é uma política adequada, é uma política correta. Ela se expressa, principalmente, não só nessas três medidas, mas, sobretudo, no arcabouço político-institucional que está contido na concepção do Programa de Parceria de Investimento, que foi a primeira medida provisória assinada por V. Exª, e ele nos dá, volto ao décio, o retorno ao óbvio, a necessidade da segurança jurídica, a necessidade da previsibilidade, a necessidade de um calendário de conhecimento de todos, a necessidade de respeito à concorrência, a necessidade de se garantir concorrência também entre as fontes investidoras, o acesso ao investimento, a necessidade a se garantir informações que sejam disseminadas de maneira igual a todos, e esses princípios, como a governança é muito bem posta, porque em um conselho presidido pelo Presidente da República e com a participação de vários dos ministros que estavam, estejam diretamente vinculados à área, e, sobretudo, o ministro do meio ambiente, que no Brasil precisa estar presente em coisas do dia a dia e não só no plano teórico, nós, o governo de V. Exª, conseguiu chegar aqui, dois anos e meio, como foi dito, deixando uma contribuição que será lembrada, não só pelos resultados, mas, sobretudo, pelo caminho que se percorreu, pelos compromissos que foram assumidos neste caminho com o diálogo, com a democracia, com as instituições parlamentares, para que nós pudéssemos fazer as mudanças e as transformações que todos vocês esperavam. Então, eu gostaria de reafirmar aqui a minha confiança, confiança no setor, a confiança na nossa capacidade de recuperação e a confiança de que os avanços que nós conseguimos nesses dois anos, enfrentando a mais grave crise econômica da nossa história, ele não será esquecido e que, em que pese o Brasil ainda ser, para sair dessa crise, um enfermo e a enfermidade é muito perigosa, porque qualquer deslize a doença volta com muito mais força e vigor, eu não tenho a menor dúvida que aqui nós haveremos de encontrar as mesmas pessoas que viveram conosco essa experiência para nos juntarmos novamente, se necessário for, para dizer que temos que viver com o óbvio, temos que viver com os fundamentos e os valores que nos permitiram chegar ao dia de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero, como todos já foram nominados inúmeras vezes, eu vou tomar a liberdade de saudar a todos em nome do Álvaro e da sua senhora, que minha palavra seja mais uma homenagem ao homenageado deste auditório. Então, em nome dele que eu saúdo a todos. E quero, antes, numa preambular, inaugurando a minha fala, eu quero recordar um pouco o que aconteceu ao tempo em que eu era ainda vice-presidente e quero dizer que se nós chegamos até aqui, deve-se muito, eu devo dizer ao Moreira Franco. Foi ele que me convenceu o governador Pensão, ainda quando vice-presidente, a tomar aquele café que aqui foi mencionado, onde eu pude ter contato, Ivan, com o problema que depois foi solucionado e logo me sensibilizei. Mas ele não ficou por aí, logo depois tivemos, quando ele aludiu a Comilance, foi aos cafés que tivemos lá no Jaburu, exatamente com este grupo, não é, para que nós nos convencêssemos da importância destas modificações que ao depois se verificaram. E quando nós assumimos, ele me disse, olha agora, você tem a caneta, de modo que com a caneta resolva definitivamente este problema. E foi o que nós fizemos. Eu quero fazer esta homenagem, portanto, ao Moreira e a todos os senhores que trabalharam nessa maté. E eu quero também dizer que o Brasil das reformas é um país que inspira renovada confiança. É um país onde o investidor se sente seguro, pode investir e ganhar. Aliás, o Ivan acabou de demonstrar isso pela recuperação que nós fizemos ao longo do tempo da Petrobras e agora com este fato extraordinário. Este acordo, confesso a você, Ivan, você teve a delicadeza de ligar hoje para o Padilha, o ministro Padilha, para dizer, olha, não quero que o presidente se surpreenda. Mas quando eu estava em Nova Iorque antes de ontem, na ONU, eu já tinha notícia de que o acordo estava para ser fechado. De modo que eu quero cumprimentá-lo mais uma vez por este fato. É uma grande coisa que você faz ao Brasil é recuperar a Petrobras, porque, convenhamos, há dois, três, quatro anos atrás, a Petrobras, o governador Pezão Wagner, ficou numa situação tal que, se me permite uma expressão livre, era quase palavrão. Hoje não. Hoje é, novamente, aquilo que ela deve ser, uma estatal reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Não fosse o trabalho que vocês fizeram na Petrobras, não teria a boa vontade para este acordo extraordinário que fizeram nos Estados Unidos. investimentos. Então, neste momento, eu soube que muitas empresas nacionais, estrangeiras, naturalmente, decidiram vir ao Rio Óleo e Gás, depois de alguns anos de ausência. Interessante, está muito ligado a esta minha fala que acabei de mencionar. Quer dizer, as pessoas voltaram e este retorno, nós o recebemos com muita alegria. de volta, neste momento, convenhamos, de fundado otimismo. A presença de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores, é mostra de que acreditam no Brasil que nós estamos construindo. aliás, mais um cumprimento ao governador Pezão. O governador Pezão trabalhou incansavelmente em momentos dificílimos aqui no Rio de Janeiro e, exatamente, em função deste seu trabalho acentuadíssimo de quem se preocupava com os destinos do Estado, é que ele teve, na área federal, o apoio que nós demos, inclusive, para a recuperação fiscal. Eu até estou pensando, meu Pezão, como aumentou muito essa coisa do petróleo, eu vou dizer ao guarde agora para eliminar a recuperação fiscal. Mas o momento é muito oportuno para você continuar a fazer, digamos assim, trazer a verdade do seu governo. Eu verifiquei que você fez um discurso aqui, não é, no sentido de dizer, olha aqui, vamos restabelecer a verdade e é o que mais precisa ser feito nos últimos tempos, nos mais variados setores. Também quero cumprimentar o firme, portanto, meus cumprimentos ao Instituto Brasileiro de Petróleo por mais uma edição deste encontro. Estive há dois anos atrás, não é, neste mesmo local e quando chegávamos aqui ele me disse, olha, você vai ver como avançou enormemente de dois anos para cá. E eu verifico, pelo entusiasmo, pelo resultado, pelos dados, pelos números que foram aqui mencionados, como realmente houve uma evolução extraordinária, não é verdade? Portanto, eu tenho a certeza de que tiveram uma semana muito produtiva e sei que por aqui passaram empresas de mais de 30 países. São empreendedores, executivos, especialistas e outros profissionais que conhecem e reconhecem o potencial do Brasil. Aliás, eu registro uma coisa curiosa e aqui eu falo de uma palavra que também é óbvia, para usar a expressão do Dércio Odoni. É interessante como há sempre quase um permanente pessimismo, muitas vezes, aqui entre nós, que eu não verifico nos países que frequento. Nas várias reuniões internacionais que eu frequento, e não foram poucas neste período, eu verifico um otimismo extraordinário daqueles que veem este novo Brasil, ou seja, o Brasil do século XXI. E nós temos absoluta convicção de que não podemos permitir que ninguém que venha à frente faça o nosso país retornar ao século XX. Nós temos que continuar no século XXI. E, nesse sentido, o setor de óleo e gás é fundamental para que nós caminhemos nesta trilha do progresso e do desenvolvimento. Por isso tudo, eu posso dizer que nossa indústria de petróleo e gás, na verdade, recobrou o fôlego. Percorreu uma jornada de recuperação que começa, convenhamos, pelo que mencionei, nos primeiros dias do nosso governo. Nós, ao assumirmos, reitero aqui, nós encontramos uma crise bastante substanciosa. E, também, como disse, a Petrobras, naquela época, fazia parte dessa crise. Hoje, inteiramente superada. Chegou até a acumular, convenhamos, a maior dívida corporativa do mundo. Não é verdade, Ivan? E vocês conseguiram, nós todos conseguimos recuperá-la. Era preciso salvar a empresa e revigorar todo o setor. E foi, penso eu, o que, coletivamente, nós fizemos. Essa coisa de governo, não pensem que é o presidente da República que faz tudo sozinho. Esta história da pessoa imaginar que alguém salvará o país individualmente, é conversa. o que você precisa ter é um projeto. Aliás, eu sempre recomendo, se me permitem, modéstia e lado, eu sempre recomendo que, quando as pessoas vão escolher a quem dar uma procuração, porque o voto é uma procuração que se dá a alguém para gerir a sua casa, o seu país, você deve examinar qual é o projeto que ele apresenta. Quando nós chegamos ao poder, pela via constitucional, nós aplicamos um projeto. a Fundação Ulisse Guimarães, então presidida pelo Moreira Franco, produziu um projeto chamado Ponte para o Futuro. E quem hoje comparar o que nós fizemos nesses dois anos com os dizeres da Ponte para o Futuro, vai verificar que, talvez, pela primeira vez no país, aplicou-se um pré-programa, que, na verdade, naquele momento, era apresentado apenas como colaboração para o governo, mas foi tido como uma espécie de documento de oposição e não era, era uma colaboração, mas, ao depois, quando nós assumimos o governo, nós aplicamos aquele programa. De modo que, por isso que eu digo, nós salvamos coletivamente o país e, neste particular, neste particular, o setor de óleo e gás, a Petrobras, o Décio Otônio, a ANP e todos, sem exceção, colaboraram enormemente para que nós chegássemos a este momento de comemoração que os senhores e as senhoras estão fazendo com o sucesso deste encontro. Portanto, nós adotamos, já disse, medidas da maior importância para a Petrobras e, mais além, para o conjunto da indústria de petróleo e gás. Até quando nós convenhamos, quando nós aprovamos a lei de responsabilidade das estatais, e eu me recordo quando convidei o Ivan, o Ivan me disse, mas, presidente, eu tenho liberdade para, tecnicamente, na verdade, continuar o trabalho que a Petrobras vem fazendo, ele quis dizer, sem influência política, no fundo era isso, ele disse, você tem absoluta autonomia para fazê-la, evidente que eu, como presidente, terei sempre a sua voz, a sua presença, o seu relato, para que acompanhe os fatos da Petrobras. mas foi assim que nós, isto é fruto da lei de responsabilidades estatais produzida no meu governo, porque não só a Petrobras, mas o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, que estavam numa situação desastrosa, foram inteiramente recuperadas. Para se ter uma ideia, há duas semanas, três semanas atrás, o Cafarelli, presidente do Banco do Brasil, me telefonou e disse, olha, presidente, quero lhe dar uma boa notícia. a ação do Banco do Brasil, quando nós chegamos, valia X, 15 reais, parece-me, hoje vale 3X, portanto, o patrimônio público, e quando se fala em ações, está se falando do patrimônio público, patrimônio público do Banco do Brasil, que era de X, passou a ser 3X em apenas esses dois anos de governo, de igual maneira a Petrobras. De modo que é com uma satisfação extraordinária que eu compareço aqui, especialmente para comemorar esse caso do pré-sal, que, como vemos, é emblemático, não é? O que os senhores têm de reservas hoje no pré-sal revelam um país de um futuro muito seguro, não é? Para investimentos, e é o que nós temos divulgado no exterior. Portanto, nós passamos a ter opções em lugar de amarras. Portanto, é com abertura e competição, isto eu me dirijo especialmente àqueles investidores estrangeiros que eventualmente estejam aqui, que nós estamos conseguindo aproveitar tamanha riqueza, porque, com isso, nós voltamos a atrair investimentos, voltamos a atrair tecnologias, não é? Até porque o pré-sal é talvez a mais importante fronteira de inovação tecnológica. E como nós estamos preocupadíssimos com a inovação tecnológica, ontem ainda, ontem não, hoje pela manhã, hoje pela manhã, no FINEP, nós liberávamos uma verba extraordinária lá, exatamente para pesquisa e inovação tecnológica. O Brasil vai umbriar-se com os demais países na medida em que avance tecnologicamente. E, neste sentido, seguramente, este congresso de óleo e gás, seguramente, o setor do petróleo dá um exemplo extraordinário. Portanto, é com satisfação extraordinária que, presidindo, neste momento, o país, por mais alguns meses, eu quero comemorar com os senhores e com as senhoras o sucesso deste congresso de óleo e gás e o sucesso do setor petrolífero no nosso país. Meus parabéns.